Salve rapaziada, eu sou o Bobinho e a gente está começando mais um vídeo pra vocês hoje Obrigado, grande racha entre a BMW E30 versus Nissan 360 Camtasia do Renato Lembrando que o motor dele está com uma turbinona desse tamanho assim Aqui está com turbina original com 700 gramas, ele está com 1 kg Mas vamos ver como que funciona nessa pista Tipo assim, choveu, tá ligado? Vamos ver se... Quanto mais potência é melhor ou pior, né Julinho? Eu acho que vai dar bom, hein? Você acha que vai dar bom? Não Atenção! Ok, você acha que ganha? Não deixaram amassar tua porta Na época estava chovendo, estava chovendo Agora está seco Agora está seco E aí? Vamos embora Senhoras e senhores, está aberta a disputa entre Boquinha e Renato Garcia Eu odeio as suas apostas Vamos lá Vou começar a explicação do meu carro Então, esse acho que vai ser bem diferente Porque ambos os carros Ele não tem chão Nossa, eu acho que eu queria Ele não tem chão O que isso significa? O carro não consegue caminhar para frente O carro fica só derrapando, derrapando Porque os carros são muito leves para muita potência E os carros são feitos para andar de lado Não na reta Não na reta Então, uma experiência nova tentando para mim concorrer É, diferente dos Porsche É um carro pronto É um carro feito para pista, para arrancada, para reta Esse aqui é um carro feito para o lado Então, aqui eu tenho... Na porta do Boquinha, no Drift Teremos o Drift e teremos uma apresentação dos dois fazendo 360 Ele vai conseguir Eu sei que tu vai E você? É, nós vai dar o zerinho junto Opa, arrancada que é melhor 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 Eu tenho um Sonic Quem ganhou o Renato Gatinho? Quem ganhou? Eu não sei quem ganhou, mano Eu não sei quem ganhou... Quem ganhou? Por que eu ganhou? Vamos, vamos, vamos. Mano, a roda do Renato, tá saindo fogo. Vai Cauê, vai Cauê, chama, papai. Quase que pegou eu. Ué, Dani? Tá com medo, Dani? Eu tô com medo. Não, não, não. Não, não, não. Tem pneu, tem pneu. Não, tá saindo pra isca, viado. Mano, agora o Cauê vai andar com o Renato. Não sei mesmo, pai. Não me merece, mano. Ô, meu, não tem sítio, meu. Vai estourar o pneu. Vai estourar o pneu. Ah, estourou. Mano, o Renato, caiu isso. Mano, o pneu do Renato já era. Esse vídeo foi seu. Esse vídeo foi seu, gente. Vai lá, boto. Vai lá na live. Você ganhou o racho, gente. Quem fez esse vídeo, ô Julinho, a gente tá no meio da live. E, mano, eu tô tão feliz, mano, que foi muito da hora. Ganhou o racho da BMW E30. Lembrando que o Renato tá com um turbinão, tá com um quilo de pressão. Eu tô com o turbina original, 700 gramas. Aí, mano, o carro te envolveu mais, tá mais da hora. É isso aí, moicada. Deixa o like. É nóis, tamo junto. Valeu, falou. Oi, oi, oi. Tchau. 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 Tchau.